Twin, como é que surgiu de você a ideia do YouTube? Você viu a plataforma crescendo? Porque, cara, em 2010 a plataforma era muito bebê. Eu comecei no Fórum Hipertrofia, né? E lá eu comecei estudando, e depois eu vi alguns posts, e esses posts, na minha opinião, eles estavam mal didaticamente escritos. Então tinha o conteúdo lá certinho, beleza. Mas eu olhava e falava, cara, o pessoal não entende. Não tá compreensível. É, eu consigo melhorar isso, né? Eu vou melhorar o seu post. Eu já falava isso há 10 anos atrás. Porra, muito bom. Não, mas é verdade. Eu falava, eu vou melhorar esse post. Então assim, eu, eu mesmo, não tinha muito conhecimento. Eu tinha, por exemplo, um ano de treino, nem isso. E aí eu pegava o post e reescrevia. E aí o pessoal entendia e achava que era eu. Eu falava, pô, o cara manja pra cara. Eu falei, não, gente, eu não manjo. A questão é que eu só deixei entendível o negócio. E aí eu fui tomando uma proporção, né? E aí depois eu falei, poxa, se fosse explicando em áudio, em vídeo, eu acho que ficaria ainda melhor. Então o que eu ia fazer? O que eu fiz, na verdade? Eu falei, eu vou pegar os posts que estão aqui fixados, que são posts que têm boa reputação, dúvidas do pessoal, e eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então, na verdade, era mais uma, mais uma releitura daquele conteúdo que eu reforço. Não era um cara que dominava, não era um estudioso. E aí eu fazia o vídeo. E aí foi tomando essa proporção, né? Cara, o fórum hipertrofia era muito bom, né, cara? Na época eu acho que foi o que mais... Eu acho que era o que mais ajudava a galera antes do YouTube ficar forte. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O que será que era aquele fórum, hein? Era de um... A gente chamava ele de... Era Bronco o nome dele, eu acho. O dono do... É que é dono até hoje, eu acho. Porque ele existe até hoje, o blog, o fórum. Sim, existe. É que hoje a galera não quer mais ler, cara. Ela quer assistir. Tá no Instagram, tá em grupo de WhatsApp, em grupo de Facebook. Então o fórum deu meio uma dispersão. Mas tem muito conteúdo lá. De vez em quando os caras caçam uns posts meus. Eu falava... Você falou isso aqui em 2009. Eu falava... Claro, 2009, velho. É, mudou um pouquinho, né? Mas aí às vezes o pessoal acha algumas coisas lá que eu falava e tal. Então o fórum tá lá até hoje. Eu fui tomando proporção porque eu tinha também um post lá que eu tirava dúvida do pessoal. Eu falava, ó, aqui eu vou postar os vídeos que eu faço, né? E quem tiver dúvida vai mandando. E todo dia chegava lá tipo 15, 20 dúvidas. Eu respondia todo mundo, né? E aí o pessoal foi meio que fazendo uma consultoria ali. E aí depois começaram a me procurar pra pagar pra fazer consultoria. E aí foi aí que eu falo pro pessoal. Vocês que abriram o meu negócio. Lembrando que o negócio que eu tô falando é empreendimento. Ah, bom. Fiquem tranquilos. É... A gente deu um delay. Ainda bem que você foi claro. Ele foi rápido. Foi rápido, né? Pra não cair nos memes, né? Me fizeram um meme aqui. Colocam o Júlio no final com aquela cara dele assim. Esse meme é do... Acho que é do... Musculosamente. E aí foi isso, cara. E aí estamos aqui agora conversando. Cara, e assim, né? Videoaula é uma coisa muito legal. Porque o Twin... No começo... Eu tava até comentando com ele aqui em offline, né? No começo do meu canal, quando eu comecei a fazer videoaula, eu falei pra ele que ele foi uma das minhas maiores referências. Aqui no Brasil. A gente pegou referência fora. No Brasil, você era uma das minhas maiores referências. Porque a forma com que você escolhia o tema era temas práticos, onde a pessoa terminava de assistir e falava assim, amanhã eu vou fazer. E eu falava, caramba, isso aí é legal. E aí eu me inspirava muitas vezes nos seus temas e me inspirava na forma com que você explicava. Aí eu fazia do meu jeito. E aí é muito interessante porque, por exemplo, videoaula é uma coisa muito legal, porque eu e o Maurício a gente resenhava muito. E aí o que acontece? Depois eu descobri que às vezes a videoaula ela pode virar uma arma contra você na internet. Por causa dos cortes. Teve um vídeo, por exemplo, que eu fiz fazendo algumas alusões sobre como você queima caloria sem fazer nada. E aí tem um estudo que fala, que mostra que, por exemplo, 350 ml de água gelada consomem aproximadamente 10 calorias pra fazer a adaptação da temperatura do seu corpo. Cara, isso é algo totalmente, vamos dizer assim, subjetivo e não acumulativo. Só que aí o que acontece? Eu faço esse comentário e aí depois eu brinco. Aí o cara do Instagram ele corta só aquilo ali. 10, um copo de água equivale a 10 calorias. E corta aquilo em um minuto, mano. Embaixo, velho. O cara não é um picareta, não sabe nada. Um picareta, um dia sim. Enganou 5 milhão de pessoas. Aí daqui a pouco vem os outros caras em outros perfis, pega aquele negócio, olha o que esse cara tá falando. Falei, porra, velho, um pedacinho assim. O vídeo tem 20 minutos. Que fica tipo aquele fundo verde atrás, né? Olha o que esse cara tá falando, fica assim, né? É. Cara, o vídeo tem 20 minutos. O cara cortou um minuto na hora que eu falo da água. Que verde. Mas, cara, eu não tô pedindo pras pessoas queimarem gordura tomando água gelada. É o efeito da videoaula. Mas, no seu grande tempo, eu acho que a videoaula, o Júlio fez muito, né? Cara, assim, na Max Titânio, eu acho que eu pedi a conta de quantos vídeos o Júlio já fez de treino. Treinando bem os atletas. Eu acho que as videoaulas, tanto pra mim, em especial pra você, que é um cara que se manteve fiel ao propósito, não mudou, né? Quanto ao Júlio, ela diz muito que nós somos dentro da vida das pessoas. Eu, você, provavelmente, com certeza o Twin já recebeu, assim, inúmeras pessoas falam assim, cara, por tua causa eu perdi 20 quilos. Por tua causa eu perdi 50 quilos. Por tua causa eu mudei. Assistindo teus vídeos, eu não tinha dinheiro pra ir no nutricionista nem no professor, mas assistindo teus vídeos eu mudei meu corpo. Cara, é isso aí na videoaula. É muito legal. É, e você também faz uma coisa que eu acho muito admirável, assim, que eu não tenho essa competência, que você consegue transmitir conteúdo num formato diferente do meu, né? Porque, por exemplo, o meu é lá. Desde o primeiro vídeo até hoje é exatamente a mesma coisa. Não é não. Uma câmera, não é. E o Maurício estudou ali o seu vídeo. Cara, seu vídeo número um, pro vídeo de agora. Não, não, não. Você quer botar aqui pra você ver, mano? Não. Cara, você evoluiu um milhão, velho. Um milhão, velho. Coloca aí, Maurício, pra gente ver. O primeiro vídeo do... Mas acho que esse que é o ponto, assim, a evolução eu concordo, mas não houve uma transformação. Transformação, né? Então era uma cadeira e eu falando sobre um tema em 10 minutos. E é isso até hoje. Você consegue transmitir um conteúdo entrelaçado, mostrando, né? Uma resenha. Isso, a mulher, o cotonete, o carro. Então isso eu acho muito... É a cotonete. É a cotonete ou a cotonete? Ah, a cotonete. Então isso eu acho muito legal. Eu não tenho essa desenvoltura com a câmera. Mas você evoluiu demais, mano. Nossa! Eu pegava os primeiros vídeos seus... Primeiro que começava tocando um metal. Sim. Assim, nada pop. Não, e assim, tipo... A tua desenho... É interessante. E você é uma prova de como as pessoas, elas não precisam nascer com habilidades. Elas criam habilidades. Cara, no primeiro vídeo, você ali, sério, é um batido ali, ó. Depois, tipo, conversando, brincando com a galera, fazendo isso, criando bordões, tudo tal. Isso foi prática. É... E é muito legal pra galera que tá assistindo a gente aqui, né? Que é professor de educação física, é nutricionista, fala, para, cara, cara, como é que eu começo? É, eu não consigo pegar uma câmera e falar. Não, mas tudo bem. Eu também não conseguia. Logicamente, hoje o nível de exigência é mais alto, né? Tem mais concorrência. Só que também tem mais referência. Então, eu posso assistir o cara e falar, ah, olha como é que ele começa um vídeo, olha como é que ele fala, né? Tem mais procura também. Isso, muito. Na sua época, quem procurava o YouTube? Não, não. Se 50 mil seguidor lá, era tipo um milhão hoje. Um milhão. É absurdo. Mas sim, às vezes eu falo pro pessoal, eles não acreditam. Mas eu sou uma pessoa tímida. Eu sou uma pessoa tímida. Aí você, às vezes, vem num vídeo e fala, não, ele não é. Sim, porque eu faço isso há 13, 14, quase 15 anos. Meu Deus. Mas quando me coloca numa outra situação, eu fico ainda, eu sou uma pessoa de espírito tímido. E eu comecei a assistir nos seus últimos vídeos, e você falou, pô, velho, comunicador total, né? Aí eu fui lá atrás, eu falei pro Maurício, Maurício, olha como o Twin aprendeu. Cara, o bicho aprendeu na raça, repetição de atos. Foi repetindo, repetindo, repetindo. Cara, primeiro vídeo, tímido, fechado, travado ali, ó. No outro vídeo, já desenrola e brinca, faz isso, brinca com o cachorro, faz aquilo. Os bordões. Eu falo, mano, é foda. Por isso que eu falo, internet é o cara, não é o cara habilidoso. Internet é o cara que tem coragem de fazer todo dia. E na verdade, quase tudo na vida, né? Quase tudo na vida, né? Repetição. A gente quer, todo mundo quer um hype, todo mundo quer dar uma estourada. Na verdade é essa. Qualquer profissional. É, qualquer pessoa em qualquer coisa. Mas a grande verdade é que nada como, sabe, pegar um grãozinho de areia todo dia, todo dia, todo dia, dali 10 anos tem uma praia. A verdade é essa. E vamos combinar, tudo que você tem hoje dentro da tua carreira, você deve ao YouTube. Sem dúvida nenhuma. tudo que eu tenho deve ao YouTube na minha carreira no fitness. Porque, se você nunca tivesse entrado no YouTube, você estava dando consultoria como a maioria dos profissionais que acompanham a gente. Como é que é a consultoria? Boca a boca. É. Um indica ponto, indica ponto, indica ponto. Cara, você não ia chegar onde você chegou hoje? Eu lembro que, quando eu fui gravar com você, Júlio, talvez você nem lembre disso. Você me perguntou assim, como é que está a consultoria? Eu falei, não, está bem. Ele falou, quantos alunos você tem? Aí eu falei lá, tipo, x ele. Não. Aí eu falei, sim, ele não, mas isso é muito aluno. E o Júlio ficou surpreso. Eu falei, caramba, o cara acabou de ganhar o Arnold. Ele está surpreso com o número de alunos que eu tenho. E eu, a partir dele, não sou ninguém. Falei, caramba, então é muito forte mesmo o YouTube. Foi nesse dia que eu me liguei para te falar a verdade. Porque eu não tinha referência. Tanto é que a pergunta é se você está com 5 mil alunos. Agora 5 mil. Ele tem que inflacionar um pouquinho o preço, porque eu não vou atender. Um pouquinho mais. Mas é fato, assim, hoje, se quiserem discordar de mim, discordem. Mas eu acho que não. Hoje, o cara que não tem um Instagram, pelo menos um Instagram, ele está muito atrás de todo o mercado. A chance dele dar certo é menor, com certeza. É quase que uma obrigação. Você tem que sair da faculdade com o Cref e o Instagram. Senão... A sua vitrine é onde você publica, né? É. Hoje em dia, ninguém mais olha, páginas amarelas, sabe? Não vai buscar coisa na TV, no rádio. Não é isso. Vai entrar no YouTube, vai procurar. Vai entrar no Google, vai procurar. Se você não existe no YouTube, você não existe. No YouTube ou no Instagram? No Instagram. É na rede social. Isso. Dei uma palestra esses dias, aí o cara virou e falou assim, ah, mas o cara não gosta de rede social. Eu falei, não, peraí. O que é o seu conceito e não gosta de rede social? Ah, eu não gosto de me expor. Mas quem disse que você tem que se expor? É. Você pode usar posts fixos. De texto. Texto, desenho, tudo tal. O cara quer ser o Dudu. O Dudu sempre foi de texto. Eu sempre fui de vídeo e o Dudu sempre foi de texto. Ele não gosta de fazer vídeo. Não gosta de fazer vídeo. E você vai falar pra mim que o bicho não é poderoso na internet? Cara, claro que é. Entendeu? E tudo que o Dudu também é e conseguiu é graças às redes sociais e aos livros que ele escreveu. Exatamente. Então tem que estar nas mídias sociais, gente. A gente fala isso pro pessoal. Você que é profissional, tem que estar. Tem que estar. Ah, mas eu não gosto. Tudo bem. Você acha que o cara que... Você acha que o cara gosta de ficar pintando fachada do estabelecimento dele? Ele pinta, fica bonito e o pessoal entra pra comer no restaurante dele. Então mesmo que você não goste, você tem que fazer sem gostar. Acabou. E escolher a forma com que você se sente bem. Ah, eu não gosto de aparecer. Legal, faz texto. Isso, faz texto. Não gosta de fazer ao vivo, faz gravado. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Foi a primeira coisa. E aí Obrigado.